LUCÃO FINGE QUE VOCÊ É UM AGENTE SECRETO E ATENDE O SEU SAFATO SEMOR PRESIDENTE? Sim, deu tudo certo, foi buiá aqui nas Bermudas Sim, tem que voltar lá pra PIC Não, tem que ir no aeroporto... Tem que ir pra onde? Carro blindado? É Guarulhos, Guarulhos Vamos lá, chama a Ivone, código 9 Você é subtenente? Sim Eu estou indo pra PIC Minas terrestres foram avistadas Vou lá desarmá-las Alô, mãe? Como você jogou fora? Não, estou indo da... Jogou fora minha pistola? Não é de brinquedo, mãe, já te falei Tem que voltar lá Tem que... Não, tem outra, tem... Liga pra Ivone Isso Oi, Ivone Pede um carro blindado... Carro blindado com uma arma Com uma pistola... Isso Minha mãe jogou fora de novo, achando que é brinquedo Aham Senhor subtenente? Sim Estou escoltando aqui Sim, um rapaz de branco, um almoço de preto, um almoço de branco e um rapaz de azul Isso Está tudo ok até agora, né? Tudo ok Estão indo lá pro ponto... Pro ponto C, estão indo Sim, tem um helicóptero que está lá fora já, viu? Vamos lá, vamos lá Sim, os 10 segurantes estão aqui Sim Ó, ninguém viu nada, hein? Eu vou seguir aqui, tá? Ninguém viu nada, eu vou escoltando vocês Vamos indo, vamos indo Senhor presidente Meu Deus Meu Deus Moleque, ficou alguma coisa na minha bunda aqui, senhor presidente Sim Provavelmente é um inscrito Sim, manda prender Chama o Ericsson com a bazuca aí Senhor presidente Subtenente Sim Sim Sim, eu estou indo Pode chamar um carro blindado pra mim? Sim E depois o helicóptero Senhor subtenente Sim, pode pedir pra ele trazer Sim, traz uma pistola pra mim também, por favor Sim, minha mãe jogou a minha no lixo, achando que era de brinquedo Sim Aham É, estou sem pistola Não, não ando sem Jogou no lixo Tô indo pro objetivo agora Tô indo pro objetivo agora Aham O sapato Sim Tô indo pro objetivo agora Sim, vou escoltar Sim, escoltar o presidente agora Senhor subtenente Senhor subtenente Sim Tem que subir, tem que voltar no... Sim, chamo... Transfere pra Ivone pra mim, por favor Eu tô sem pistola, minha mãe jogou a minha fora, achando que era de brinquedo Sim Alô? Sim, em pique Tem dez vivos? Tem dez vivos Joga o Free Fire, não? Vamos lá Qual a arma você tá? Eu tô de grossa, vamos lá Vamos lá Eu tô com um escar aqui, vamos lá Tamo indo aí Isso Tá bugado aqui Olha lá, olha lá Alô Alô Lucão, coloca a voz do Google no metrô se demitindo Aí você coloca uma voz diferente depois e outras coisas engraçadas Próxima estação, minha irmã, tô cansada do desemprego, falou galera Nossa, a metrô Parra de novo, tô cansada, tô cansada, adeus Deixa eu tirar um vídeo Que que é isso، velho? Que isso, velho! No dia tarde, a Claudia infelizmente pediu permissão da extralidade dela Tô cansada, tô cansada, tô cansada, tô cansada, tô cansada, tô cansada, tô cansada. Próxima estação, entre em novembro, empilho com uma garça agora. Doutor Galera, o Felipe está trazendo um momento. Vida que segue. Próxima estação, Bairro da Galera. Senhoras e senhores, a partir do seu atendimento, eu tenho prazer e satisfação de informar todos os presentes. Quem vai começar a... Eu vou preparar, de semana, a breve que eu sou teira, ninguém vai segurar. Pelo jeito. Próxima estação, Quinta dos Infernos. Quinta dos Infernos? Meu Deus do céu. Quem é o melhor do que eu vou? Meu Deus do céu. Eu não sei o que tá acontecendo. Pelo jeito, tudo bem. Que quê? É meu Deus do céu. Próxima estação, Norma, tô cansada do seu emprego. Isso, pessoal. Gente, não viram? Não não. Eu acho que é que eu tô fazendo, mas tô cansada desse freio, falou galera, eu já juro pra você Não aguento esse carro falando, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando a mesma coisa, tô cansada, adeus Saiu do emprego? O que ela falou? Não é tarde, a Cláudia infelizmente pediu permissão, gostou do lugar dela Próxima estação, emprego novo, o que mundo não avaliaça agora Voltei galera, o Felipe estava casando muito, viva o que segue, próxima estação, emprego novo, adeus Gloras e senhores, a partir do nosso exato momento, eu tenho prazer e satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar a... Que bom, gente Pra gewesen, que bom Quais agora tudo isso? Quais, sei? Vocês são muitas crianças. Vocês já estão prontas, crianças. Estamos capitão. De novo direito. Estamos capitão. Vocês bateram todas as metas de like nos vídeos que tiveram a voz do Google no metrô. Por isso eu trouxe novamente pra vocês. E se esse vídeo aqui chegar a marca de 90 mil likes, eu trago novamente essa ideia pra vocês, beleza? Então já deixa o seu gostei aqui abaixo e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Clicando no botão vermelho aqui abaixo, botão inscrever-se. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis!